Muito boa noite a você internauta que nesse momento acompanha a página do blog Egress Notícia aqui no Facebook. Eu me encontro ao vivo aqui na cidade de Brejo da Madre de Deus para apresentar mais uma edição do programa 30 minutos de prosa do meu lado o Flylan Mota aqui da cidade de Brejo da Madre de Deus, ex-assessor especial da Secretaria de Saúde do Brejo da Madre de Deus que nos honra com prazer aqui de estar participando aqui do nosso programa 30 minutos de prova de de prosa. Aproveita o momento para pedir para você compartilhar nossa transmissão para que seus amigos internautas também fiquem por dentro das informações que aqui serão passadas desse bate-papo que será iniciada a partir de agora. Lembrando para você também seguir a nossa fanpage aqui se juntar os mais de 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual da região e ficar por dentro de transmissões que a gente faz em tempo real como essa que está sendo realizada nesse exato momento. Flylan Mota, muito obrigado por receber você, por nos receber aqui na sua casa e também é uma enorme satisfação tê-lo você aqui no programa 30 minutos de prosa. Boa noite. Boa noite, Dinei. Boa noite a todos os telespectadores e internautas aí do Agress Notícia. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês de me contactar para que a gente pudesse estar fazendo essa nossa entrevista aqui. Para o pessoal de casa que está nesse momento nos assistindo, Flylan, quem é Flylan Mota? Olha, não é fácil saber quem é... não é fácil não saber quem é Flylan... não é difícil não saber quem é Flylan Mota. Eu sou uma pessoa que cheguei aqui no brejo com uma função, acabei angariando outras funções também, acabei me inserindo num contexto político dentro do brejo da Más de Deus, hoje estou aí nesse contexto. Sou engenheiro agrônomo, sou também engenheiro de segurança do trabalho, já trabalhei em todas essas funções, já atuei nas minhas profissões. Hoje, atuei numa área que foge a minha área de formação, que foi assessor da Secretaria de Saúde do município, mas que eu acredito que fiz um bom trabalho, fiz um papel, entendeu? Que acredito que agradou a todos por onde eu estive, as pessoas que... Tanto as pessoas que precisavam da secretaria, como também as próprias pessoas que trabalhavam dentro da própria secretaria, os servidores, os colegas de trabalho. Então, assim, eu sou essa pessoa que estou aqui para ajudar, sempre busco ajudar, sou uma pessoa comprometida com o que faço, entendeu? Busco sempre estar... Me deixa muito feliz, eu fico muito, muito, muito contente quando eu sinto que as pessoas se realizam em estar me buscando e estar se resolvendo seus problemas diante das dificuldades que a gente enfrenta no mundo de hoje, tanto dificuldades financeiras como dificuldades de questões burocráticas mesmo, que a gente, de alguma forma, a gente tenta desburocratizar para estar facilitando a vida das pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e eu busquei isso aqui em Breja, eu consegui realizar isso e está aí, foi feito um trabalho, o trabalho foi realizado, as pessoas gostaram. Eu agradei a população, fui também, sempre, desde que eu cheguei, eu fui muito acolhido aqui na cidade, foi algo muito hospitaleiro, então eu tentei, de alguma forma, retribuir esse carinho que essas pessoas me deram e até hoje me dão com esse trabalho que eu executei aqui nessa cidade. O Flyland chegou no município de Breja, ajuda a Madre de Deus, se eu não me engano, em 2014. Eu cheguei em meados de 2015. Como foi que o Flyland conseguiu chegar em Breja da Madre de Deus e se inserir de uma forma tão rápida em meio à política do Breja da Madre de Deus? Eu trabalhava num órgão do Estado e por questões de crise mesmo, crise financeira que o próprio Estado, o próprio país vinha passando, eu fui sair do trabalho e diante disso eu tinha algumas pessoas que tinham relações próximas de amizade com o Dr. Edson e disse que o Dr. Edson precisava de uma pessoa para trabalhar no momento em Breja, para trazer e implantar uma APL, que hoje existe lá no Jaracatiá, que é onde a gente produz as plantas medicinais para fazer todos esses medicamentos medicinais que a gente disponibiliza para a população. Então, diante disso, ele me indicou como uma pessoa que teria uma habilidade para trabalhar com isso e que seria interessante, que Dr. Edson... E diante disso, acabei vindo. Não foi fácil você se inserir de uma forma assim tão completa como eu me inseri em Breja, mas, assim, graças a uma habilidade que eu tenho de comunicação e também de tentar ajudar o próximo, isso facilitou bastante. Então, hoje, eu me encontro inserido no Brejo da Madre de Deus, me considero um brejense nato, entendeu? Independente do que digam ou do que falem, eu sou brejense nato hoje. Tenho isso dentro de mim, eu acho que você é o que você sente, você é o que você sente que as pessoas têm para com você. E hoje, assim, inclusive até um dia desse um rapaz me parou e disse assim, tem algo de muito interessante em você em relação ao Brejo, que você tem amor pelo Brejo. Então, quando você se dedica às pessoas, você se dedica à cidade, isso gera um sentimento de reciprocidade e você tem que realmente estar ali trabalhando para você ser recíproco. Então, eu hoje procuro atender a essas expectativas dessas pessoas que têm um carinho muito grande por mim e que eu também tento retribuir da melhor forma. E faço isso fazendo um trabalho, dando a atenção que as pessoas precisam, fazendo com que elas entendam. Quando há problemas que não podem ser resolvidos, eu tento, de alguma forma, passar para elas. Então, assim, isso trouxe para mim essa visibilidade e, diante disso, eu me tornei essa pessoa que hoje eu sou, com todas essas polêmicas por trás, de questões políticas, políticas e, dentro disso, eu estou inserido nesse contexto que me encontro agora e procuro e sei que vou permanecer por muito tempo. Você conseguiu desenvolver um trabalho muito importante aqui no município do Breja Madrid de Deus, na área de saúde. Principalmente, agora, nesse combate ao Covid-19, você acabou, dentro da gestão do prefeito Hilário Paulo, tendo um destaque. De onde é que vem essa garra, essa vontade de trabalhar? Isso se chama comprometimento. Então, assim, eu estava dentro de uma função onde eu precisava ser o que eu fui. Então, se eu fosse menos que aquilo, não daria certo, porque a gente se encontrava num momento, principalmente dentro da pandemia, num momento totalmente desconhecido. Então, a gente tinha poucas informações sobre algo que, todo dia, nós tínhamos uma novidade. Então, você tinha que ser muito rápido, muito dinâmico e você tinha que ser acessível para você estar passando tudo aquilo que você recebia para as pessoas que não dava tempo de uma forma sistemática, através das mídias, você estar inserindo isso no contexto das pessoas. Então, eu sempre fui um, vamos dizer assim, um call center da secretaria. Eu sempre fui aquela pessoa que eu ia fazer o trabalho, eu era mão de obra. Então, assim, isso me deu esse know-how, juntamente, claro, com a oportunidade que Hilário me deu dentro da secretaria, juntamente com o doutor Edson, que sempre me deu muito carta branca, que sempre confiou muito no meu trabalho, na minha desenvoltura e na minha capacidade de lidar com o público, sem estar fazendo algo de errado. Então, assim, isso foi fundamental. A gente não é nada, mesmo você tendo toda a sua capacidade de trabalho, se você não tiver uma oportunidade para você demonstrar isso, você acaba morrendo na praia, né? O Flaylan Motta, qual é a sua visão sobre a política do Brejo na Madre de Deus? Olha, a política hoje em Brejo, ela está num contexto que ainda a gente percebe uma polarização entre dois grupos, dois grupos que realmente sempre permaneceram aqui, nessa cidade, certo? E esses grupos ainda disputam esse pleito entre si. Não existe espaço hoje em Brejo para uma outra via que não seja essa via que sempre foi polarizada. Então, eu percebo isso, é notável, entendeu? As análises que a gente tem de dados estatísticos comprovam isso também, tudo que a gente pensou. O Brejo hoje, ele não insere, a gente não percebe uma outra inserção de uma terceira via, quarta via, para que possa estar realmente disputando o pleito eleitoral. Então, a gente percebe que os dois grupos, eles permanecem muito presentes na cabeça e na visão e até mesmo nas decisões das pessoas que vão tomar decisões políticas nesse momento. Pelo menos, aparentemente, tem um grupo aí liderado pelo empresário e pré-candidato a prefeito, o Rubinho Nunes, que demonstra um pouco mais de musculatura, e isso comparado a outras terceiras vias que já teve aqui na cidade. Mesmo assim, você considera que a eleição, ela será polarizada entre o grupo Boca Preta e o grupo Jacaré? Eu falo em termos de disputa, eu acredito que sim, porque o Boca Preta e o Jacaré, eles realmente estão presentes, entendeu? Nesse pleito. Como eu disse e já disse em outros momentos, vai existir esse momento em que Brejo vai despolarizar essa política e eu acredito que estamos caminhando para isso. Talvez não seja o momento, talvez as pessoas que estejam nesse pleito agora, tentando buscar uma outra via, estejam realmente construindo esse novo desenho que tem que ser construído, entendeu? Então a gente percebe, a minha visão é essa hoje, mas talvez eu também possa estar errado, né? A minha visão não é uma verdade absoluta, é uma questão de percepção, mas as pessoas também podem ter uma outra visão e podem seguir os caminhos que elas acreditam. Eu acho que isso é válido também, cada um tem a liberdade de escolha, é livre, entendeu? Mas na minha visão ainda se determina o grupo Boca Preta e o grupo Jacaré. Como é que você observa essa questão sobre esse novo pleito, esse adiamento, a forma que vai ser feita essa eleição do dia 15 de novembro? Olha, na verdade, para mim é uma incógnita, porque é uma coisa totalmente diferente para todos nós que estamos acostumados com uma política mais corpo a corpo, uma política mais voltada ao contato direto com as pessoas, aquela coisa, aquela energia que a gente trazia, aquele calor humano. E talvez esse ano a gente não tenha isso, isso, a gente não sabe como isso vai se desenhar. Então, para aqueles novos candidatos, aqueles novos, aqueles novos pré-candidatos que vão se inserir na política, talvez seja o momento deles construírem essa nova forma de se fazer política, porque também a gente não sabe para frente como é que isso vai continuar, mas nesse momento talvez eles tenham esse primeiro, sejam tratados como cobaias, nesse momento novo em que vai se inserir para estar disputando um pleito eleitoral e a gente vai ver como é que vai ser. A gente entende que uma política para a gente seria muito mais fácil aquela anteriormente que a gente tinha com todos esses contatos, todos aqueles eventos e tal, mas que esse ano vai ser diferente e talvez seja realmente uma tendência mundial, até porque isso diminui gastos, isso diminui uma série de coisas, diminui alguns problemas, a gente até, desculpe citar, mas a gente até às vezes tinha alguns acidentes que aconteciam em percursos e tal, e a gente vai ver se esse desenho realmente vai prevalecer, se vai continuar daqui a alguns anos, mas eu acho que esse vai ser o teste definitivo para se saber como é que vai ser as eleições no decorrer desses outros anos que se vem aí. Estamos apresentando o programa 30 Minutos de Prós aqui diretamente da página do Agresto Notícias aqui no Facebook, também a página do Marcelo de Santa Cruz também está retransmitindo a nossa transmissão, também a Nova FM, a página da rádio Nova FM de Fazenda Nova também está retransmitindo aqui também o Instagram do Flylam. É só mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui, a Sueli Angélica lá no Rio de Janeiro que está nos assistindo e mandando um abraço para o Flylam, o Edson Besouro também nos assistindo, a Fátima Diniz, também o Ademilto Souza o Doda também nos assistindo, a Suzy Florencio mandando um abraço para você também, aqui Suzy Florencio lá de São Domingos, o Adelso Freitas Araújo é o Adelso do Sindicato nos assistindo também, um forte abraço a todos que nesse momento nos assistem, o Geovane, o irmão Nazareno também lá de São Domingos, um forte abraço a todos vocês. Flylam, hoje filiado ao PCdoB, como se deu essa ida ao PCdoB, Flylam? Eu já era filiado a um partido, o PTB de Doutor Edson, por uma grande coincidência também, eu já tinha filiação nesse partido, então Doutor Edson resolveu que não ficaremos mais no PTB por questões também e decisões políticas, nós nos aglomeramos, essa palavra até é um pouco complicada hoje em dia, mas a gente aglomerou de uma forma burocrática, vamos dizer, dentro do PCdoB e resolvemos também ir com o Marconi, Mané Bento também, que eram pessoas mais aliadas e mais chegadas a Doutor Edson e a gente fez essa composição, estamos aí com o PCdoB, com alguns pré-candidatos a vereadores também, como tem o Mané Bento, tem o Marconi e algumas outras pessoas notáveis também, como o Edson lá de São Domingos, tem Sida, a gente tem também Edna, uma menina daqui de Brejo que também vai se candidatar e outras pessoas aí também que estão em decisões. Como é que tem sido o relacionamento de Flaylan e o prefeito Hilário Paulo? Olha, o meu relacionamento com o Hilário sempre foi muito tranquilo, eu nunca tive nenhuma adversidade direta com o Hilário, criavam-se fatos e geravam-se essas adversidades entre nós, como se gera hoje, a imprensa gera fatos entre o atual presidente e o seu ministro e essas coisas elas tomam uma certa proporção e as pessoas acabam entendendo que existe realmente esse problema. Mas eu nunca tive nenhuma diversidade com o Hilário, a gente sempre teve, eu nunca fui muito próximo de Hilário porque eu trabalhava na Secretaria de Saúde, era assessor direto do Dr. Edson, então os assessores diretos de Hilário tinham mais contatos com o Hilário. O contato de Hilário era muito mais próximo ao Dr. Edson que repassava alguma necessidade do próprio ou coisa assim, mas a gente nunca teve nenhuma diversidade que pudesse gerar um clima de desconforto, que gerasse aquelas que sempre diziam que éramos contra, que não sei o que, que não sei o que, mas isso era sempre gerado pela mídia que se fazia, não necessariamente a mídia criava isso, mas assim, os burburinhos se criavam e acabavam trazendo matérias e que levavam esse tipo de pensamento das pessoas, mas de fato a gente nunca teve nenhuma diversidade. eu estava inserido no grupo, eu tinha a minha posição, eu tinha o meu destaque, eu tinha os meus movimentos, que isso é natural em qualquer processo democrático, em qualquer processo político, isso é natural, as pessoas têm suas liberdades, inclusive, eu até digo a você em um outro momento, eu acho que qualquer outra pessoa tomaria alguma decisão relacionada a mim, porque eu estava ali de uma forma bem, como é que se diz, superlativa, sempre trazendo ali, vamos dizer assim, aparecendo muito e que gerava alguns fatos que diziam que isso, que aquilo, que aquilo, e isso acabou denotando para mim também uma certa postura que eu tinha que tomar. Então, você é levado a situações em que você tem que assumir determinadas posturas, então, eu tinha essa postura e era completamente democrático isso dentro do grupo, ele sempre falou em suas entrevistas também, a gente sempre deixou muito claro isso, o grupo, ele não impõe que tenha um sobrenome para ser candidato, não impõe que seja uma determinada pessoa que vai indicar o candidato, o doutor Edson sempre disse isso relacionado a essas questões de candidatura, ele tem as suas decisões a serem tomadas, entendeu? Ele vai tomar sua decisão, juntamente com o grupo e assim, nunca foi determinado que um sobrenome tal tem que se impor e ser candidato, até isso prova o tanto quanto que a gente tinha essa liberdade de se fazer dentro de um grupo, entendeu? Algumas pessoas, inclusive a oposição e também parte da imprensa, chegou muito a badalar que teria sido implantado um sistema justamente para que vocês atrapalhassem o grupo a gestão do prefeito Hilário Paulo, o que isso tem de verdade? Não, não existe isso, a gente tinha uma secretaria em dificuldade que era a secretaria de saúde por questões financeiras mesmo, o país inteiro vive isso, os estados vivem isso, as cidades que você conhece que se você perguntar ao gestor ele vai dizer eu tenho dificuldade na saúde e as pessoas achavam que essa dificuldade era gerada pelo próprio doutor Edson para atrapalhar como de fato nunca foi, muito pelo contrário a gente buscava resolver, mas financeiramente a gente não tinha solução, inclusive isso é tão provável que quando a solução chegou, que foi algo financeiro, se resolveu o problema, entendeu? Então assim, o problema não era de gestão da saúde, não era nenhum complor contra ninguém, contra Hilário ou contra quem quer que seja, até porque Hilário tinha ciência do que estava acontecendo e sabia que não tinha dinheiro e ele não tinha de onde tirar para colocar na saúde, entendeu? Então se ele tinha dificuldade dentro da própria gestão ele não tinha como inserir esse, financiar isso dessa forma, então a partir do momento que houve oportunidade de chegar dinheiro para a saúde, o dinheiro chegou e o problema foi sanado, entendeu? Então se percebeu que não existia nenhum problema de gestão, era problema principalmente financeiro, o brejo é grande, nós temos praticamente duas cidades dentro de uma só, São Domingos ele tem um custo para a saúde muito alto, como o brejo também tem um custo muito alto e isso é perceptível, diferente de outras cidades que são cidades muito pequenas relacionadas tanto a território como a questão de habitantes e é mais fácil lidar com as questões de saúde, isso é tranquilo, mas a gente sempre teve um suporte, a gente sempre deixou a população de forma amparada em relação a isso, você vê, não existe nenhum fato que diga assim, olha, aconteceu isso, essa gravidade por conta de que na saúde de brejo a gente não achou nenhuma forma de resolver, não, a gente tinha um limite, a gente, como todo mundo tem, mas a gente ia até o fim e a gente buscava, se a gente não resolvesse aqui por uma questão financeira ou tal, a gente buscava uma forma de ajudar aquela pessoa, a gente ia até, a gente ia além, porque assim, as pessoas acham que uma saúde dentro de uma cidade ela tem que ser composta de tudo, mas só que não é assim, a gente tem uma complexidade na saúde chamada alta complexidade que ela está ligada diretamente ao governo estadual e muita coisa é para ser feito desse jeito, então assim, essa demanda da alta complexidade ela é do governo estadual e muita gente interpretava isso é como se fosse algo do poder municipal e não é assim, então a saúde ela tem as esferas delas, ela tem as divisões e as pessoas devem respeitar isso, por exemplo, houve um problema bem interessante de uma moça que estava em um hospital e ela teve um problema lá no hospital e ela me ligou e ela disse, olha, vocês têm que resolver isso, mas ela não conseguia entender que ela estava dentro de unidade em que não fazia mais parte do município, então o problema ele tinha que ser resolvido, certo? lá naquela unidade, a gente não tinha mais nenhuma relação paciente-unidade, então isso gerava esses problemas e a gente tinha um suporte muito grande e eu praticamente 24 horas eu estava ali ligado nesses problemas, a gente recebia ligações, reclamações sobre esse tipo de coisa e a gente tentava resolver, mas fazendo com que as pessoas entendessem que isso era um problema geral, não era o Brejo, não é Pernambuco, é o Brasil inteiro, inclusive na pandemia, o maior sentido da pandemia em não se aglomerar era não superlotar os sistemas de saúde de todo o mundo, não era só o sistema de saúde de Brejo, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil, não, era do mundo inteiro, por quê? Porque o sistema de saúde, ele existe um limite e esse limite a gente também viveu nesse limite, todos nós vivemos, inclusive hoje, principalmente relacionado à saúde pública, o SUS é muito grande, ele é muito amplo, então assim, a abrangência que ele tem, ele dá toda essa abrangência, mas aí acaba limitando, porque é o seguinte, ele não segrega, então o cara que ele tem um plano de saúde, se ele adoecer aqui em Brejo, nós não temos uma unidade de saúde particular que possa atender ele, mas ele vai procurar a UPA, entendeu? Mas ele tem um plano de saúde, então ele procura a unidade de saúde mais próxima dele, que é a unidade do SUS, então isso acaba sobrecarregando, então você tem um sistema de pessoas que participam de forma, orçam um plano particular, certo? Mas eles utilizam o SUS e o SUS, ele é muito abrangente, então a água que a gente bebe faz parte do SUS, esse combate à muriçoca que existe hoje, que as pessoas reclamam, ele faz parte do SUS, então a saúde não é só medicação, médico, nada disso, é muito mais amplo que isso, entendeu? Então as pessoas entendiam a secretária, de saúde como só essa questão de médico, medicações e atendimento médico, mas não é exatamente isso, a gente cuida de uma gama muito grande de coisas e que são problemas e que tem que ser resolvidos e tem que ser sanados. O Flailan Mota, como é que o senhor observa, qual é a sua avaliação com relação ao governo do prefeito Hilário Paulo? Olha, Hilário, ele teve um governo com problemas de gestão que todo mundo tem, não existe um governo sem problemas de gestão, teve um desfalque financeiro muito grande em que gerou alguns problemas para ele, mas que ele, como eu disse a você, a mesma proporção da saúde foi sanado no momento em que o dinheiro começou a aparecer, porque não se faz gestão sem dinheiro, você precisa ter dinheiro disponível em caixa para você trabalhar, nós mesmo em casa, nós precisamos ter dinheiro para a gente dar conta da nossa casa, então sem dinheiro não se faz gestão e mesmo diante disso Hilário correu atrás, Hilário fez obras, Hilário trabalhou no município, entendeu? Vem trabalhando, vem ampliando mais esses trabalhos agora, certo? com uma sobra a mais de dinheiro nesse momento e isso a gente entende que essas pessoas que falam de problemas de gestão, toda gestão tem problema, não existe nenhuma gestão sem problemas, é impossível ter, não tem, mas assim, existem problemas e problemas, ele fez o dever de casa, conseguiu chegar até aqui, está fazendo um bom trabalho, as avaliações aí estão aí, Hilário tem uma avaliação boa em números que a gente tem essas avaliações, dados estatísticos, não estou falando aqui de algo que eu estou vendo e para dizer, olha, eu estou vendo isso, eu estou sentindo isso, eu estou falando de números, Hilário, a cidade cresceu segundo a visão das pessoas, entendeu? A gente tem esse número e isso é uma aceitação, eu não posso falar em números porque em números, infelizmente, eu tenho que ter datado, registrado para dizer, olha, eu posso falar nesse número, mas a gente tem números crescentes de que a cidade avançou, a cidade cresceu. Com relação a essas obras, como é que você observa, principalmente, eu acho que a última obra que foi inaugurada e eu acho que era mais esperada aqui na sede do município, vai com relação ao Hospital José Carlos de Santana? É, o hospital foi, foi uma grande aquisição, né, foi uma continuidade do governo de Dr. Edson, Dr. Edson deixou uma parcela feita, Hilário terminou, a população buscava muito essa realização, era uma das coisas que a população mais buscava, é, diante disso, a gente hoje tem uma unidade de saúde de referência que é o hospital, que logo em breve, eu não tenho certeza porque eu não faço mais parte da Secretaria de Saúde, não faço mais parte da gestão, mas enquanto eu estava, já estava sendo encaminhado a questão de realizações de cirurgias, e eu acredito que em breve eles devem estar fazendo isso, volto a dizer, não tenho nenhuma, nenhuma participação nisso, as informações que eu tenho são de quando eu saí da Secretaria, isso estava sendo encaminhado, então eu não posso dizer hoje como está a situação, entendeu, nem por motivo de informação, mas eu acredito que em breve todo o amparato do hospital, questões de cirurgia, atendimento médico vai estar sendo realizado, já, já, já está em funcionamento, entendeu, estava quando eu estava, à frente da Secretaria, ele já estava em funcionamento, e agora eu tenho certeza que em breve, eu acho que com o andamento das coisas, e pelo tempo também que eu saí da Secretaria, eu acho que logo, logo eles vão estar aí de vento em poupa. Muita gente nos assistindo aqui através da página do blog Agrax Notícias, o programa 30 Minutos de Prosa, a Luzia Anjos lá em São Domingos nos assistindo, também o João Batista, que é o João Catuchinha, também nos assistindo, um forte abraço, conselheiro tutelar Márcio, também nos assistindo, o José, ele que é pré-candidato, ou era pelo menos pré-candidato a vereador, também o Tobias Melo, também nos assistindo, que é o Zé Preto, Sadraque Ferreira, o Calife Truta, também nos assistindo, forte abraço, na medida do possível, a gente sempre vai destacando, vocês internautas, que são o nosso maior patrimônio, muitas pessoas nos assistindo, aqui, e é sempre uma enorme satisfação, peço também que vocês compartilhem, essa transmissão, para que seus amigos do Facebook, também fiquem por dentro, do que está sendo, desse bate-papo, aqui com o Flylon Mota, ele, do Brejo da Madre de Deus, lembrando que também, estamos, a página do blog, do Marcelo de Santa Cruz, também está nos transmitindo, essa transmissão, essa live, também, o, da rádio Nova FM, também, está retransmitindo, aqui o programa, 30 minutos de prosa, um abraço forte, ao Calzinho, e também ao André Passos, que está fazendo, aí, essa retransmissão, lá pela página, da Nova FM, Flylon, se afastou, no último dia, quatro, se afastou do cargo, dia 14, no dia 14, é verdade, no dia 14, se afastou do cargo, que ocupava, na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Saúde, no entanto, qual foi o objetivo? Disputar, a eleição, do próximo, dia 15 de novembro? É, eu vou estar, nesse pleito, aí, na disputa, é, a gente está, numa, umas conjunturas, para, para, se formando, entendeu? E, eu acho que, em breve, nós teremos novidades, aí, estamos, preparando, algumas coisas, para que a gente, possa estar passando, para o povo, certo? Eu saí, com a intenção, de, vamos dizer assim, de somar, mais, para o grupo, o grupo, ele é um grupo sólido, é um grupo, que tem, que tem uma história, entendeu? Então, assim, deve-se permanecer, essa história, é um grupo que ajuda, um grupo que trabalha, pelo município, com todas as dificuldades, então, assim, é muito fácil, hoje, hoje a gente tem uma situação, vamos dizer assim, nacional, muito diferente, de situações em que a gente teve, em outros momentos, em que pessoas passaram, pela gestão, do brejo, e eu acredito, que era muito fácil, gerir, né, diante da facilidade, que se tinha, da, da inserção, de recursos financeiros, que o próprio, é, gestor nacional, trazia, para o, o estado de Pernambuco, juntamente com os municípios, então, isso, trouxe uma facilidade, mas não é fácil, gerir, uma cidade como o brejo, é, diante da, da crise, nacional, que a gente enfrenta, diante de tudo isso, que a gente enfrenta, e é muito difícil, e a gente sabe, que o grupo tem, tem, tem vontade de fazer, tem vontade de construir, existe um legado, desse grupo, entendeu, é um grupo formado, por outro, doutor Edson, um grupo formado, por Hilário, Mané Bento, Maria José, Frailan, hoje, é, faz parte desse grupo, também, José da Roça, Adelso, é, Silvano, o professor Marconi, é, Flávio Diniz, desculpe se eu esqueci alguém, é porque é muita gente, mas, assim, são várias, caricaturas de pessoas, que somam para, construir uma cidade, levar ela ao desenvolvimento, buscando recursos, buscando alianças, com pessoas, para trazer, é, mais, a fazeres para as cidades, e isso, a gente sabe, é, não é, não é novidade, o grupo Boca Preta, ele é um grupo representativo, extremamente representativo, e eu acredito, que seja hoje, o maior grupo, que o Brejo tem, tem esse know-how. Se especulou-se muito, ao longo desse processo, de pré-campanha, é, uma, um possível rompimento, com o prefeito Hilário Paulo, e até mesmo, uma possível aliança, com José Valdo, o atual vice-prefeito, e pré-candidato a prefeito, algum momento, é, houve conversas, foi cogitado, essa possibilidade, Flávio? Olha, eu não, nós não tivemos, é, José Valdo teve como prefeito interino, por 21 dias, mas nós não, não tivemos nenhuma conversa política, com ele, entendeu? Existia alguns rumores, que haveria, e que há um rompimento, é, de Doutor Edson, e o grupo, Doutor Edson, não pode romper com o grupo, porque Doutor Edson é Boca Preta, então, Doutor Edson, como é que Doutor Edson vai romper, com o grupo Boca Preta, se ele é Boca Preta, é um dos íncones do Boca Preta, entendeu? Então, assim, existia rumores, mas, esses rumores existem porque, assim, cada um está buscando o seu espaço, entendeu? E quando existe essa busca de espaço, as pessoas entendem que existem divergências, e que essas divergências estão levando, é, a esse, a essa divisão, é, mas, assim, isso é muito, isso é muito bom para a política, essa divisão, essa, essa, essa alocação de cada um, de buscar o seu lugar, de buscar o seu espaço, isso fortalece um grupo, entendeu? Então, se você tem um grupo apático, onde só um cacique, é que determina todas as funções das pessoas, então, você tem um grupo, que não vai para lugar nenhum, então, quando você tem um grupo, onde as pessoas, elas se determinam, elas, elas buscam os seus espaços, você se fortalece, e aquele grupo, ele se torna um grupo muito forte, porque você agrega as pessoas, e você, é, torna líderes dentro de um próprio grupo, com um líder maior, nós temos várias lideranças dentro do nosso grupo, e essas lideranças, elas permanecem hoje, entendeu? Então, assim, isso é muito positivo, se as pessoas me perguntarem, ah, mas você acha que é natural, dentro de um grupo, as pessoas se movimentarem, a fazer movimentos, de fortalecimento, se você está dentro de um grupo, e você busca se fortalecer, automaticamente, você está fortalecendo o seu grupo, isso é, é lógico, né? Então, eu acho que isso, a política, ela tem, ela tem essa característica, e que isso é muito interessante, e que deve existir na política, sim, entendeu? As pessoas não devem se tornar apáticas, porque você tem uma, uma liderança, e essa liderança, ela comanda você, como se fosse um cacique, de uma aldeia, não é bem assim, é tanto que, eu acho que só há desenvolvimento, se a política, ela é dinâmica, e para ser dinâmica, as pessoas têm que buscar os seus espaços, dentro dos seus próprios grupos. Você, você observa a política, é de uma forma muito, diferenciada, digamos assim, para outros políticos, aqui da região, com base nisso, existe ainda, uma possibilidade de rompimento, entre Dr. Edson, Hilário, Freiland, ou não? Dr. Edson, essa possibilidade, a sua visão não existe. Dr. Edson é boca preta, Hilário é boca preta, Freiland é boca preta, Mané Bento é boca preta, Marconi, hoje, é boca preta, Maria José é boca preta, Zé da Roça é boca preta, Silvana é boca preta, Flávio Diniz, hoje, também teve sua saída, mas voltou para o grupo boca preta. É unidade de grupo, a gente não deve considerar isso, nesse momento, a gente está buscando, fortalecer o grupo, para que a gente possa, estar trabalhando mais pela cidade, estar trazendo, angariando mais desenvolvimento pela cidade, a gente tem pensamentos que a gente pode trabalhar por isso, entendeu? A gente pode fazer essa cidade se desenvolver, a gente precisa demarcar, a gente precisa traçar metas, a gente não precisa, entendeu? Para que a gente possa dizer assim, olha, a gente tem uma cidade dentro de um polo de confecções, isso aqui pode ser um polinho, entendeu? A gente pode fazer de brejo um polinho, não é um polo como Santa Cruz de Cabari, mas a gente está inserido nesse contexto, então a gente pode trazer alguma novidade para a brejo, que possa trazer um desenvolvimento muito grande de brejo, e as pessoas de brejo, elas merecem isso, são merecedoras desse desenvolvimento sim, e esse grupo, eu tenho certeza que ele busca isso. O blogueiro Marcones Moreno, ele publicou uma matéria hoje, afirmando que na próxima sexta-feira, o prefeito Hilário Paulo vai anunciar, você como pré-candidato a vice, em uma chapa encabeçada por ele, o que isso tem de verdade? Olha, eu não vi de fato a matéria, então assim, eu não posso dizer a você o que foi que, o que está escrito na matéria, mas eu vi alguma, alguma manchete assim, do tipo de que seria anunciado numa sexta-feira, mas esse anúncio, ele não está determinado para o dia, qual será o dia exatamente, eu não sei se alguém levou essa informação de uma outra forma, mas a gente, assim, o grupo tem muitas conversas, são conversas positivas, claro, existe um grupo formado, um grupo sólido, e eu acredito que maiores informações, em relação ao grupo, nós teremos em breve. O Flylan, ele apoiaria uma reeleição do prefeito Hilário Paulo? Eu sou grupo Boca Preta, eu faço parte do grupo Boca Preta, e eu acredito que a reeleição, ela é um direito, Hilário tem o seu direito de ir para a reeleição, entendeu? Ninguém nunca tirou dele, mas eu acredito que, sim, diante de todas as decisões que o grupo vão se tomar, e estão tomando, eu acredito que apoio, sim. Você apostaria em uma chapa Hilário Prefeito, Flylan Vice? Uma chapa Hilário Prefeito, Flylan Vice? É uma chapa, né? Sim, eu perguntei se você apostaria em uma chapa dessa. É uma grande chapa. Vamos dizer que é uma bela chapa. Seria o ideal para vencer as eleições? Olha, a gente, chapa, ela é um requisito muito importante, para determinar as eleições, mas eleições vencidas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir à luta, são muitas adversidades que se criam, relacionadas aos próprios opositores, certo? Para gerar instabilidade dentro, relacionado às pessoas e ao seu grupo, e a gente busca trabalhar uma chapa, para que essa chapa seja vencedora. tendo em vista já o adiantamento da hora, a gente está já aí ultrapassando cinco minutos do nosso tempo, já que o programa se chama 30 minutos de prosa, já vou deixando você à vontade para destacar mais algum ponto que a gente não tocou ao longo desse bate-papo. Não, não, eu acho que foi bem amplo, eu realmente acho que foi bem amplo, acho que não ficou nada, nada que não pudesse ser desvendado aí e tal, até porque, como você mesmo disse, era um bate-papo, a gente está aqui batendo um papo, e eu acho que vai ser meio bem proveitoso, espero que as pessoas tenham gostado, certo? Essa eu acho que é, diante desses burburinhos que existem, acho que é a primeira entrevista que eu faço, quero agradecer também a sua disponibilidade, e agradecer a todos vocês aqui que estão participando, tem três pessoas aqui, todos eles estão de máscara, eu sou esse de Ney, estamos sem máscara. E dizer que qualquer coisa, eu fiquem à vontade, que novidades virão. O Grupo Boca Preta, ele é um grupo, como eu disse a você, é um grupo sólido hoje, é um grupo que tem muito a fazer pelo nosso brejo. A última perguntinha, só para não ficar no vácuo, o que é que falta, na verdade, para definir, ser anunciado de fato uma chapa, já que pelo menos o que se cogita seria Hilário Prefeito e o Flyland Vice, mas o que é que falta? Qual o ponto, chave que ainda falta ser fechado, o Flyland? A foto. Então? Somente a foto. Está bom, então. Então, para vocês verem, somente a foto, falta aí para definir a questão aí da pré-candidatura do prefeito Hilário Paulo à reeleição e do Flyland Mota, também possivelmente pré-candidato a vice-prefeito. Eu aproveito, para não esquecer, mandar um forte abraço ao Albert Xavier, que está nos assistindo. Albert Xavier, com certeza, vai ser pauta amanhã. Albert é uma figura, viu? Manda um abraço para o Albert, manda um abraço para todos que estão assistindo, Marcelo, Carlzinho, Ata Anderson, Coió, essa turma aí, Júnior, do Divulga Brejo. Eu acredito que eles estejam assistindo, fazem parte da mídia de vocês, desse mundo midiático que hoje vocês têm aí. Então, agradeço a vocês aí todo o trabalho, essa dedicação. E, precisando, estou por aqui. Eu sempre fui muito tranquilo em relação a falar. Eu não tenho receio de falar em blog, em falar em revista, em rádio, até polêmico, às vezes, as minhas falas, porque você é pego num momento de polêmica. Então, você tem que falar. Então, falar é bom. Então, você constrói, às vezes, desconstrói, mas eu acho que soma mais do que diminui. Flaidan, muito obrigado por nos receber em sua casa. Obrigado a vocês. Estejam sempre à vontade. Quero mandar um forte abraço para você que, até o momento, esteve nos assistindo. Também agradecer a quem está aqui na retaguarda, o Iago Barbosa, também o Anderson Mardoqueu e o nosso advogado, doutor Tarsísio Assis. Muito obrigado aí pela retaguarda. Quero que você compartilhe essa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro. Posso assistir amanhã ou depois essa live que a gente fez aqui diretamente da residência do Flylan Mota aqui em Brejo da Madre de Deus. Sidney Lima para o Agresto Notícias. Voltaremos na próxima quinta-feira. Divulgaremos em seguida o nome do próximo entrevistado. Amém. Amém.